A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos elevar os pensamentos sentindo Deus dentro do coração. Vamos elevar os pensamentos sentindo Deus dentro do coração. Não tem imagem, não tem símbolo, não tem nenhuma referência. Você tem ele dentro do peito, agora você vai expandir para toda a sua aura. Deus está em cada célula energética de tuas vibrações. Deus está em cada célula do teu corpo. Não importa qual a tua referência, adivinha, brahma, não importa o termo que você use, tudo é ele. É um Deus que não se vê com os olhos do rosto. Só se sente com as sensibilidades da alma e do coração. Agora eu quero que você visualize teu sete chakras, todos eles grandes e branquinhos. Todos eles têm a raiz que vai dentro da coluna vertebral. Veja a raiz branquinha também. Veja a coluna vertebral, o cérebro, todos branquinhos de luz. Luz energética, suave, cheia de divino, do divino, do absoluto. Agora vamos começar lá do chakras básico, chakras raiz, chakras radical, perineal. Está no períneo, apontando para baixo. Você vai atuar, focalizando dentro do chakra, branquinho, enorme, luminoso, no núcleo do chakra. Você vai pensar, eu sou Deus no meu coração, dentro do chakra básico. Eu sou Deus no meu coração. Várias vezes. Agora vamos passar para o chakra sexual. branquinho, enorme, com a raiz indo até lá na coluna. Você vai mentalizar, eu sou Deus no meu coração. 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 Eu sou, eu sou, eu sou Ele, eu sou Deus. Deus no meu coração. Eu sou Deus no meu coração. Eu sou Deus no meu coração. Eu sou Deus no meu coração. Agora no chakra frontal, entre as sobrancelhas. Agora no chakra coronário, no alto da cabeça. Agora esse chakra branquinho, no alto da cabeça, você vai esticá-lo, você vai ampliá-lo até as estrelas. Como se estivesse querendo encontrar Deus, abraçar Deus. Isso é a metáfora, a simbologia que você quiser ficar claro para você. Jogue-se, chakra amplia-se, chakra coronário até as estrelas, até as galáxias, até as nebulosas. É o mais longínquo espaço sideral. Abraçando todas as galáxias. A simbologia que está abraçando Deus. Você abraça Deus, tudo explode. Em trilhões de miríades, de cores, você volta. Trazendo tudo para o teu corpo, para a tua aura. Intensa, mas suavemente. E tua aura se expande por toda a tua casa, bem branquinha. Você sente os amigos espirituais, os pretos velhos. e as vovós, e as vovós, e os xamãs. Você sente, sendo benzido, você sente o perfume das ervas. As ervas queimadas, as ervas queimadas, maceradas, as ervas sendo jogadas em cima de teu corpo, extrafisicamente. Você ouve uns chocalhos, uns tambores, uns irmãos de evolução. Seus significados, simbologias, arquétipos... Não importa. Não quero entender nada agora. Só quero sentir. Minha aura, meu duplo, meu corpo estão bem branquinhos. E sinto as fumacinhas brancas sendo sopradas em mim. Um esfarço... As minhas lágrimas de gratidão... E agradeço. 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 Vou voltando... Com gratidão gentil e levo isso, vou levar isso pro resto do meu dia, pra dentro da minha noite, pro resto da minha vida, dentro do meu coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. 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 Agradeço.